Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer capinha de celular para as nossas bonecas e bonecos. Embora vocês me peçam há bastante tempo esse vídeo, eu demorei para postar ele porque eu não havia encontrado o jeito fácil de fazê-las. Mas a partir de agora eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer. Então eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos começar com mais um tutorial. Para fazer a nossa capinha, vamos precisar de qualquer pedaço de papel que não seja muito fino, mas que também não seja muito grosso. Mais ou menos como esse aqui. Se você não tiver esse tipo de papel, coloque uma folha sulfite sobre a outra que dá super certo também. Feito isso, pegue o celular de sua boneca ou boneco e copie toda a sua volta na folha. Na sequência, aproveita para ver onde está a câmera do seu celular, marque ela o seu desenho e faça um furo nessa parte com bastante cuidado. Não precisa ser perfeito esse furo. Caso você ainda não tenha um celular, nesse card aqui de cima tem um vídeo onde eu ensino a fazer ele. Bom, voltando. Nesse momento precisaremos adicionar uma borda a esse desenho. Essa borda tem que acompanhar o mesmo desenho do celular. Ela tem que ter uns dois milímetros de largura aproximadamente. Mas isso dá para fazer a olho mesmo. Tem que ficar desse jeitinho aqui. Agora vamos cortar esse molde. E em seguida vamos fazer um corte em cada lado dessa borda que se formou. Estão vendo? Um corte em cada ponta. E após fazer esse primeiro corte, precisaremos adicionar mais dois cortes. Um aqui. E outro aqui. Acho que está dando para ver bem, né? A mesma coisa eu vou fazer para os três lados que ainda faltam. E enquanto eu corto, vamos à pergunta do dia. A pergunta é... A sua escola deixa usar celular? Escrevam aqui embaixo nos comentários. Bordas cortadas. Já é possível começar a modelar as nossas capinhas. E para fazer isso, vamos ter que dobrar uma das laterais da capa. Estão vendo? Uma dobra bem simples. Pode até passar um pouco, porque depois que passar tinta não vai aparecer. Agora pegue o seu celular. Coloque ele dentro da capa. E dobre a sua outra lateral. Ao ficar assim, pegue a parte de cima e a de baixo e dobre elas. Depois de dobrar as partes, termine de modelar a sua capinha com as mãos. Como as bordas foram cortadas, vai ser super fácil de fazer isso. E como ela precisa ficar bem resistente e sem rebarbas aparentes, eu vou pegar um pedaço de fita crepe, pode ser durex também, e passar ela em volta de todas as laterais da capa. Ao chegar nessa parte, precisaremos cortar todo o excesso de fita. Quanto mais rente ficar, melhor. Sempre depois que cortar a fita, aperte um pouco as laterais, para o acabamento ficar bem legal. Cortou um lado, é só cortar o outro. Novamente, coloque o seu celular dentro da capinha. E aperte ela mais um pouco, até ela ficar com a forma perfeita do celular. Prontinho! Agora é só tirar o celular com bastante cuidado. E pintar ela da cor que quiser. De preferência, pintem ela com qualquer tipo de esmalte. Vocês vão ver que ela ficará super resistente. E para quem não resiste a um brilho, aproveita para jogar um pouco de glitter em cima, enquanto o esmalte ainda está molhado. E eu acho que a minha boneca ficou em dúvida em qual capim usar. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva. Porque tem vídeo novo toda semana. Um super beijo e até a próxima! E até a próxima!